Nesse vídeo você vai ver como colocar um relógio analógico na tela inicial do celular Motorola Moto G32 Estou aqui com esse belíssimo smartphone Moto G32 e se o seu não está aparecendo o relógio aí na tela você pode colocar e ainda assim colocar ele no formato analógico que te dá algumas possibilidades bem legais Para fazer isso é assim, você vai utilizar então um recurso nativo do smartphone Você vai tocar aqui na tela, tocar e segurar na parte vazia Não pode tocar em nenhum aplicativo que está na tela e sim somente na tela vazia Então você toca na tela vazia, clica e segura, se você só tocar assim não acontece nada Então você toca e segura, vai aparecer algumas opções e você vai procurar por widgets Quando você clicar em widgets, vai aparecer outras opções de widgets de diversos aplicativos e funções do celular Você vai descer até a função de relógio, nota que ela está separada em ordem alfabética Então você vai descer até a letra R, onde você encontra relógio Quando você encontrar relógio, você toca e você vê que você tem várias opções Tem outras opções aqui também, mas no nosso caso nós vamos utilizar a função analógico Então você tem aqui analógico, se você tocar uma vez ele diz, toque e mantenha pressionado para mover o widget Então você toca e segura, arrasta e solta lá na tela inicial Você vai ver que agora na hora que você coloca, ele aparece algumas opções Concha, numeral, dia, você tem algumas opções Mas não importa isso, pode pegar até a primeira Depois que você fez, você já colocou ele na tela de início Só que nós não acabamos porque você tem algumas funções interessantes Vou tocar fora, está lá ele, mas nós temos aqui outras funções Lembrando que se você não for inscrito no canal, faça sua inscrição E ative o sininho para que você receba a notificação dos próximos vídeos E aprenda com conteúdo de qualidade Todos os dias, estamos no YouTube Sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você São sempre vídeos incríveis para te ajudar muito Eu conto com a sua inscrição O que você pode fazer aqui? Você pode pegar, clicar e segurar em cima E arrastar para onde você quiser, levando para baixo Tocar aqui, levar para cima, mas no meio da tela Então você consegue colocar ele em outras posições O que você consegue também? Se você tocar uma vez, ele te leva para a função do relógio Aqui em alarme, relógio, timer, cronômetro e dormir Beleza, toquei, ele aparece algumas opções Eu tenho também a possibilidade de tocar em cima Ele aparecer aqui, essas opções E aí eu altero o tamanho Consigo deixar ele em outro tamanho Aumentando o tamanho dele Isso aqui é bem legal É bem bacana É bem interessante você fazer isso aqui também Então beleza Posso alterar o tamanho E quando eu tocar aqui fora Ele grava e deixa o tamanho que eu escolhi Posso ainda clicar e segurar aqui de novo Alterar o tamanho Alterar a posição E quando eu clico em cima Eu tenho outras opções disponíveis E dentre essas opções eu tenho aqui o lápis Então você nota que quando você clica e segura Ele aparece algumas opções E tem aqui o lápis Uma canetinha, um lápis aqui Quando você toca Ele vai aparecer que você pode selecionar outros mostradores Estou com esse que é a concha Posso mudar para numeral E pronto Acabamos de alterar Posso clicar em cima de novo Vir aqui no lápis Alterar mais uma vez Dia E aí ele vai mostrar o dia E vai mostrar aqui também Então ele vai ter essas funções Então vai ter essas funções Bem legais que você pode utilizar Que você pode escolher aqui no seu relógio No seu aplicativo Isso aqui é muito interessante É muito bacana É show de bola O que você pode fazer aqui Utilizando esses recursos Aqui com ele Quando você não quiser mais utilizar Você clica e segura Prontinho E leva em remover E pronto Acabei de remover Então fica essa excelente dica aí para vocês Só não sai do vídeo ainda Certo de conferir aí na tela A indicação de outros vídeos Continue no canal E até a próxima Tchau